A gente vai fazer uma ordem de respeito dessa pauta do alô, dessa pauta do alô, dessa pauta não é possível, Chamou de burro 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 Não, parou, está 2,5 Agora é o seguinte Aqui comigo é tomar lá na cara É Não tem essa discopia Bateu o levou Bateu o levou Comigo é bater o levou O que é isso? O que é isso? Professor, pede com os amigos do comando vermelho Não tenho medo de me vermelho Bota lá no comando vermelho Estou esperando vocês, traficantes do comando vermelho Pode vir Pode vir Então, deu 1 minuto e 40 Deu 1 minuto e 40 Passaram 4 anos Chamando o presidente Jair Bolsonaro de genocida De miliciano Tem que escutar agora Vai ter que escutar Agora Eu já fui chamado aqui de homofóbico LGBTfóbico De racista Agora tem que ouvir Deve ser apaixonado pelo Bolsonaro sim Ihhh Aí, presidente Joga o perfume aí Eu trouxe aqui Olha o perfume do Bolsonaro aqui Eu trouxe Na tragédia do Rio Grande do Sul Primeiro O Lula Disse numa entrevista Que não sabia que tinha tanta gente negra No Rio Grande do Sul Absurdo O senador Fabiano Contarado do PT Com a vergonha por povo capixaba O senador Fabiano Contarado do PT Ele disse Que o estado do Rio Grande do Sul É um estado racista E eu pergunto a vocês A você, presidente E a vocês do Rio Grande do Sul Vocês consideram o estado do Rio Grande do Sul racista? Eu não Foi o que o senador Fabiano Contarado Que só via arco-íris pra tudo quanto é lado Falou Uma fala criminosa E não meus 26 segundos Eu aqui Presidente Tenho o maior respeito pela sua condução Agora os deputados aqui da esquerda Que Nos confrontam E nos ofendem Vocês querem o que? Vocês querem flores Pro ataque de vocês? Pode ter certeza Fique comigo Paulo Miliz Helder Mauro Helio Lopes Vamos junto Messias Donato E o pastor aqui Só fazendo a extremação Não vai ser assim Pastor só orando E a gente tá dojado A extremação enquanto morre Não, 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 não Ah, que isso Pegar o microfone Respeita a presidente Não, não O senhor não tá inscrito Calma, meu irmão Eu tô junto Vai ter que falar Não, não Não, não